No último dia, eu chamei o meu amigo Drank pra me ajudar a fazer uma missão. Só que ao invés de me ajudar, ele acabou me roubando. E hoje é o dia que eu vou fazer a minha vingança. Eu vou construir uma armadilha e vou tentar pegar o Drank. Até porque, ladrão, não tem vez aqui no servidor. Então bora lá começar essa vingança. Eu percebi que hoje chegou um novo membro. Eu acho que vai ser uma boa chamar ele pra me ajudar nessa trollagem. Então bora lá. Eu já falei pra ele onde é minha vila e ele falou que vai vir aqui. Falticraft? E aí, Grace, como é que você tá? Opa, mano, tô mais ou menos tranquilo. E você? Mas cara, eu percebi que você tá com sininho dos sapos. Então você tá muito bem. Cara, não é só isso. Você quer ver uma coisa muito massa? O quê? Bum! Pera aí, esse é o MK da Kurama? Aham. O que é isso? Pera aí. É o Rasen Shuriken. Você quer mais uma coisinha? O quê? Se liga. Bum! Isso é o quê? Cara, pera aqui, moda é esse aí? Esse aqui é o MK2 da Choumen. Caraca, é muito bonito. Ó, eu vou soltar meu poder pra cima. Fica vendo. Vai, solta aí. Biju Dama! Ah, mano, eu também disse. Eu tô forte, né? O cara tá muito forte. Então, só que, Valt, a gente tem um problema. Hum, qual? Então, o Drank, ele me roubou. Pera, já começou ele a se sentir roubando? É o Drank, né? Ele roubou três bijus minhas. Então, tipo, eu vi que você tá aqui e é novo. Vamos fazer um acordo? Hum, qual acordo? Você me ajuda a trollar ele e eu te dou algum modo. Cara, eu te ajudei, te roubou, então merece sim uma vingança. Então, beleza, então, Valt. Eu vou explicar como vai funcionar essa trollagem. Beleza, então, Valt. Pra isso acontecer, a gente precisa de muita madeira, muita madeira mesmo. Então, vamos fazer assim. Eu pego essas madeiras aqui e você pega as laranjas, pode ser? Pode ser. E pera, você vai fazer o que com a madeira? Mano, eu vou fazer uma armadilha pro Drank cair. Ah, entendi. Valt, eu consegui pegar muitas madeiras. Você conseguiu pegar também? Cara, eu peguei aqui quase 40 madeiras. Então, aqui, toma. Hum, me dropa. Beleza, agora pra fazer essa trollagem, eu preciso fazer uma casa. Então, pra isso, eu preciso achar um lugar... Ah, já achei aqui, ó. Um lugar plano. Você acha que esse lugarzinho aqui tá bom? Cara, eu acho que é o melhor lugar que tem aqui, agora. Então, fechou, então. Agora é a hora onde eu vou fazer a armadilha. Só que, Valt, eu vou demorar um pouquinho pra fazer. Você pode me fazer um favor? Qual? Enquanto eu vou construir nessa armadilha, você consegue, por favor, pegar comida pra mim? Pode ser, fechou. Bom, pra essa trollagem funcionar, eu preciso pegar muito cascalho. Ou seja, eu vou ter que pegar esses cascalhos que estão aqui. Agora, pra essa trepe funcionar, eu vou ter que cavar muito. Tipo, fazer um buraco bem grande aqui. Esse espaço aqui já tá ótimo. Eu vou precisar de linha. Eu coloco os cascalhos em cima da linha. Eu acho que deu certinho. Boa! Aí, atrás da casa, eu faço um buraco. Desse jeito aqui. É só eu cavar mais dois pra baixo. E nesse buraco, eu vou colocar lava. Dois mil anos depois. Nossa, finalmente eu achei lava. Cara, esse daqui demorou muito. Agora é só eu colocar lava aqui no alto. Colocar nas quatro pontas. O bom é que agora ele vai tá pegando fogo e não vai entender nada. Eu acho que vai bater um desespero nele. Olha quem entrou no servidor. Bem quando a trepe ficou pronta. Olha, Valde, você chegou bem na hora que o tranqüetão do servidor. E a trepe tá pronta. Você quer conhecer ela? Cara, eu quero muito ver. Ó, é só quebrar aqui. Ah, sentada secreta. Aham, aí eu desço. Quando eu descer... Ai, aqui tem muita lava, Valde. Aqui tem muita lava. Falei até eu cair. Ó, aqui como você pode tá vendo, tem várias linhas. E essas linhas tem cascalho em cima. Ou seja, se eu quebrar a linha... Quando você quebrar... O cascalho cai. Bom... Mano, ele vai muito cair. Você acha que ele vai cair nessa? Tá, tô quase certeza. Tá, então eu tive uma estratégia perfeita pra ele cair. A qual? Ó, vem aqui. Eu vou deixar ali dentro da minha casa dois baús. Aí eu vou chamar ele pra derrotar alguma biju. Ou algum NPC, não sei. Quando a gente derrotar, eu vou falar que essa daqui é a minha casa. Eu tô guardando meus recursos aqui. Aí eu vou me escondendo aí embaixo. E como é o drank, eu sei que ele vai querer me roubar. Aí é só eu quebrar a linha. Parece uma hora perfeita, mano. Então, você acha que é uma boa? Cara, você vai pegar ele literalmente roubando de novo. Então, mano, acho que vai cair que nem patinho. Beleza, então. Ô, Valt, você trouxe a comida? Não trouxe. Eu tenho aqui um pouco de carne, também cenoura e melancia. Nossa senhora. Beleza, vem cá, então. Comprometido, eu vou te dar o seu modo. Olha, Valt, aqui nesse meu baú tem várias bijus. Você pode colocar qualquer uma que tem aqui. Qualquer uma? Cara, eu vou querer dar chukaku. Você tem ela? Não tenho, mas eu posso arrumar. Vem aqui. Aqui na frente, eu fico colocando um monte de biju. E olha o que tem aqui. Cara, tem muito chukaku. Agora, se liga um pouco da minha força. Ó a vida que eu tiro do chukaku. Deixa eu ver. Mano, você dá muito dano nele. É, eu dou muito dano, mas eu também tomo bastante. Até porque ele é um biju, então eu tenho que bater e correr um pouco. Cara, eu acho que eu morro põe um hit por ele. Ah, então é melhor você ficar fora dessa briga. Eu consigo derrotar ele aqui rapidinho. Olha aqui, ele já tá com metade da vida. Eu acho que vai ser nesse que ele vai de vala. Pronto, Valt, não era o chukaku que você queria? Era ele mesmo. Uh, brigadão. É nóis, Valt. Eu que peço... É nóis, Valt. Eu que peço obrigado aí pela ajuda. Agora eu vou trollar um certo alguém. Beleza, boa sorte. É nóis, falou. Falou. Agora basta só chamar o Drank aqui na minha residência. Pronto, eu já chamei o Drank. Vamos ver se ele vai conseguir vir aqui na minha vila. Pra trollar o Drank, eu vou ter que comprar muita Luck Block. Então eu vou ter que gastar todo o meu TP. Agora eu abro o Luck Block. Bom, não veio. Mas não tem problema, tem outra estratégia. A estratégia de se abrir é eu fazer algum desses boss pra falar que eu tava com dificuldade em boss. Mas olha ele vindo aí. Eu posso falar que é só uma biju. Opa aí, Drankão. Opa aí. Mano, eu preciso da sua ajuda e eu te pago com moto. Aqui ali na frente tem algumas biju. E se eu conseguir derrotar umas biju, vai ser necessário pra fazer o meu MK2. Então, bom, se você me ajudar, eu te pago com moto. Tá, beleza. Ó, tá vendo ali na frente? Tô. Então beleza, eu derroto um, você derrota outro, pode ser? Beleza. Assim o trabalho vai ser bem mais rápido. Foi aqui, Cris. Foi aí? A minha já tá quase sendo derrotada. Caraca, você tá forte, hein? Olha lá os modos lá dropados. Beleza, eu vou pegar. Valeu. Você derrotou o seu? Não, tá quase. Se quiser dar uns tapinha aí, que eu tô vendo que o seu modo é bem forte. Matei. Já? Caraca, Drancão, você tá forte, cara. É o poder do Tensei Gun, né? Ah, você já tá com manto, né? Sim. Ó, vem aqui, eu vou te mostrar uma coisa, já que você tá sendo meu parceiro, tá ligado? Uhum. Ó, essa casa aqui, você tá vendo essa casa aqui da frente? Tudo. Então, ela é minha casa. E nela eu vou guardar... Beleza. Ah, não entra não, cara. Ainda não tem nada. Tá, vou ficar aqui então. Não, não, calma. Então, nela eu vou começar a guardar os meus modos secretos, tipo, todas as bijus, tá ligado? Caso você precise de alguma coisa, é só você me chamar aqui na minha casa. Mas... Bom, não entra quando eu não tiver nela não, tá? É, eu tô falando sério, Dranc. Tá bom. Beleza, então? Uhum. Agora, você vai sair? Vou. Tá, eu vou sair pra farmar então, beleza? Beleza. É nóis, valeu, Drancão. Falou. Rapaziada, eu coloquei uma porta lá pra ouvir o barulho. O que que eu vou fazer? Eu vou aumentar o meu volume do Minecraft e vou ficar esperando aqui, porque eu sei como o Dranc é. Então, quando ele vir, bum, eu vou quebrar tudo e ele vai cair na lava. Então, vai ser só esperar o momento. Opa, eu ouvi barulho, eu ouvi barulho, eu ouvi barulho, eu ouvi barulho, eu ouvi barulho. Olha lá, olha lá, caiu, caiu, caiu. Opa, Drancão. Mano, por que que você fez isso? Tava querendo me trollar, amigo? Eu não, eu só vim aqui rapidinho. Eu tava querendo me roubar, você nem ia vir quando eu não tivesse? Mano, eu só vim aqui rapidinho, velho. Por que que você vai me matar, Crazy? Tá bom, Dranc. Ontem você roubou duas bijuminhas. Agora é a hora da vingança, beleza? Então, se eu te derrotar, a sua game cai é minha, que é uma das regras, então. Você tem certeza disso? Falou, Drancão. Eu vou atrás de você, eu tô muito mais forte. Falou, Drancão. É, rapaziada, eu sabia que ele ia vir me roubar, eu sabia. Então, tipo, foi perfeito esse plano. E como eu derrotei ele, provavelmente eu devo ter pego a game cai dele. Então ele tava de Tensengamanto 3. Vamos ver a força desse modo. Nossa, é força 7! Caraca, eu entendi o porquê ele tava forte, então. O Dranc, ele era Ryuga. Como ele era Ryuga, ele pode ruxar pra Otsutsuki. Mas agora eu tenho a game cai dos Ryugas, então eu posso ruxar com o Otsutsuki. E é assim que se trola um bobo no Minecraft. Bom, rapaziada, o esquema é eu pegar minhas coisas mais importantes que eu tenho, que nem as minhas bijus, meus chakras também, e dar um fora daqui. Por que eu vou sair daqui, galera? Porque, infelizmente, agora essa área tá marcada e todo mundo sabe que eu fico aqui. E como eu acabei de trollar o Dranc, eu acho que ele vai querer vingança. Então eu acho que a coisa mais sábia a se fazer é ir embora daqui e construir uma base secreta. Isso me deu uma ideia. Que tal eu construir Konoha e virar o Hokage? Bom, eu acho que é isso que eu vou fazer. Então pra isso eu vou ter que achar um lugar bem plano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí